Pemento Vinho O Vinho dá-me consolação É meu amigo e meu irmão Eu vou beber mais um copinho Pois podem crer, estou cada vez mais no vinho Eu vou beber mais um copinho Pois podem crer, estou cada vez mais no vinho Eu bebo tinta muitas vezes aos sonhos Por isso sinto mais força nos meus pulmões Se estou sozinho ou se estou acompanhado Eu bebo vinho mas dou conta do recado O Vinho dá-me consolação É meu amigo e meu irmão Eu vou beber mais um copinho Pois podem crer, estou cada vez mais no vinho Eu vou beber mais um copinho Pois podem crer, estou cada vez mais no vinho Não digas mal se vou pôr o grão na asa A natural tem sempre vinho em casa Se por vai dar, alguém diz que o vinho é rude Não é verdade, o chão faz bem açude O Vinho dá-me consolação É meu amigo e meu irmão Eu vou beber mais um copinho Pois podem crer, estou cada vez mais no vinho Eu vou beber mais um copinho Pois podem crer, estou cada vez mais no vinho Estou cada vez mais no vinho Estou cada vez mais no vinho